Foda é não saber os juts enviados das porra, eu não sei porra né mano Ah na moral, vocês acham que aqui ficou muito foda Porra viado Vai filha Doretto Doretto cara Toma pepo, peguei este Doretto também agora Não tem o descoce Superior Megadon Dishunori Caralho meu do sanction Caralho Não tem descoce Há Wow! Caralho! Intrava essa gente Sakuraaaaah As razões apresenta Ondegre na hora de 확인ar o saco terminado É que o Kaku, o Sashiki Ele é muito... Rápido Previsível, Previsível Não é da semana cheia de saco em casa Eu não perdi a gente O que que o Sashiki faz? O que o Sashiki faz? Não perdi a gente Chico, Chico, Chico Caralho velho, tá tentando... Vai tomar no cu, velho Não, tem que ser mãe contra mãe, caralho Muito lento, filha da puta! Muito lento, como se eu fosse muito rápido Estou preparado? Estou ali destruindo Juntos da sem forças, eu acho que é isso que ela falou Caralho velho Tudo quebra tudo, velho, mas o campo... Ih, o campo destruiu, viado O campo foi destruído, a gente tava numa vila Pior que eu ia falar, acontece tudo isso e o campo não é destruído Ah, jogo bagulho desse cara De novo Hahahaha Porra, luta! Caralho, viado Cadê aquele... aquela autoestima que tu tava? Subiu o necozão! De ter a mãe É pro outro lado, cara Para aí, é piada! Já era, a gente ia mandar Pô, deixa eu trocar aqui, cara! Não, cara, deixa não, tem que é um jogo Caralho! É piada! É pra direita, cara, pra trocar Caralho! Ah, as cara, todo mundo consegue Joga Porra! Acabei de voltar, minha gente Pode deixar Aí ele fez barrada A hora de acabar com isso A hora de acabar com isso, cuzão Aí ele fez barrada Shidori! Não deixou de ser filha da puta, seu viado Cala a boca, mandei tu deixar de ser filha da puta Morri Hummm, puti cuti Papai Porra, eu apertei o botão errado Errado! Eu fiquei, ah, viado, eu errei Não, mas a roupa do... Você acha que tá muito foda, viado Tá viado da tua mãe, aquela piranha Joga as partinhas, filha da mãe Gente! Joga, não fiz mais nada, cara Ficou muito rápido, os dois, cara Ah, já gastou tudo Aí, Joga, vencer, véi Aê, garoto Porra Não deve ficar trocando toda hora? Porra Eu não sabia se eu acho que não é esse Aê, garoto